Fala galera, aqui é o Leo Grinari, hoje eu tô com um vídeo pra vocês de NASCAR, vamos falar um pouquinho aí dessa notícia interessante que vai mexer um pouco com o mercado dos pilotos, tá pessoal? Vai mexer bastante aí, porque a Levin Family Racing, tá? Ela está vendida, foi anunciado que a equipe foi simplesmente vendida Vendeu tudo, assim também como o Charter, tá? O Charter é de grande valia pra aquele time que realmente gosta de alugar uma vaga então realmente é um Charter importante, tá? Realmente é uma equipe pequena, quem comprou isso daí vai ganhar um pouco de dinheiro se for aquele time que gosta de alugar, né? Pra ir ganhando dinheiro ali, junto a prêmio com a alocação do carro aí pode ser que ganha alguma coisa, quem sabe possa vir isso uma equipe grande, como foi a Levin Family Racing que foi uma equipe que começou lá em 2011, foi crescendo, crescendo, crescendo e chegou até o patamar que ela está hoje, tá? Chegou um patamar muito alto aí, muito grande, mas infelizmente as operações foram encerradas, foi tudo vendido aí, tá? Não temos detalhes do vendedor, a própria Levin Family Racing, tá? Que eu postei lá no Twitter, postei também no Instagram e no Facebook na nota dela oficial, ela não falou quem vendeu, então tá guardado essas chaves aí, quem foi o comprador da Levin Family Racing, tá? Bom, interessante agora então é o piloto, tá? Já existia uma conversa aí, se vocês estão acompanhando o canal, tá? Então todos se inscrevam no canal aí, ativem o sininho pra estar sempre aqui envolvendo aí tem também playlists, tá pessoal? Não, aliás, tem uns playlists do videocast da Nascar aí, tá? Onde eu falo, já falei algumas vezes, né? Que existe também uma certa briga, não uma briga, mas vai existir sim uma disputa agora ainda mais aonde o Christopher Bell, que está atualmente no 95, né? pode brigar com a vaga, pela vaga do Eric Jones, que está lá no 20, né? O pessoal anda meio descontente com o desempenho do Eric Jones, que não está fazendo um bom trabalho lá no 20, da Joe Gibbs, né? E o Christopher Bell vem fazendo um bom trabalho no 95, na Levin Family Racing, tá pessoal? Então existe essa batalha, é interessante que uma corrida um aparece, outra corrida o outro aparece, tá? Tem corridas que os dois aparecem, então sim, eles estão percebendo que realmente a batata de um vai assar, tá? Não tem como correr, até porque hoje, por questões de regras do campeonato, tá? As equipes podem ter apenas quatro carros, então é isso aí, perdendo a Levin Family Racing, ela perde um carro do Toyota que recebia o apoio da Joe Gibbs, aonde que estava o Christopher Bell, então o Christopher Bell deve ficar a pé pra 2021 por enquanto, tá? Não temos certeza ainda que o Christopher Bell pode ser contratado a qualquer momento aí, tá? Pra um gol ou outro time aí, mas nesse carro 95 pra 2021, ele provavelmente não vai ficar, tá? Pode ser que realmente quem comprou esse time aí, queira, faça uma boa proposta pra ele, continua ali, né? Muda, sei lá, pra José do Picolé Racing, né? Equipe agora, e continue com a mesma estrutura, com a mesma aliança com a Joe Gibbs e continue com o piloto, tá? Pode ser que isso aconteça, mas as chances disso acontecer, eu acredito que seja menores, né? Então, assim, existe sim essa briga aí, pela vaga aí, entre Christopher Bell e Eric Jones, tá? Eric Jones que tá lá atualmente lá, ele quer Free Agents o ano que vem, então pode ser que o Christopher Bell pode tomar essa vaga do Christopher Bell. Vai depender bastante do desempenho de ambos, tá? Realmente o Eric Jones aí deve lutar por essa vaga também, não vai entregar fácil essa vaga, afinal de contas é uma grande e importante vaga no ramo lá na Cup Series, tá? Porque lá na Cup Series as vagas de grande escalão são poucas, são raras, e você pra estar lá, você precisa aproveitar aí muito bem, realmente aí, a oportunidade está sendo dada pra vocês. Certo, pessoal? Então tá aí pra vocês, a Levin Family Racing foi vendida, não sabemos quem comprou, ela não falou ainda, tá? Temos Christopher Bell aí, por enquanto que pode ficar sem um carro pra 2021, e temos também o Eric Jones, tá? Que pode sim ser balançado aí, o Eric Jones pode dar essa vaga aí, né? Pode a Joe Gibbs acabar trocando o Eric Jones pelo Christopher Bell em 2021. Não temos certeza disso, vamos descobrir isso aí mais pra frente, mas está chegando o City Season, tá, pessoal? Mês de agosto agora começa tudo, principalmente no meio de agosto, já pro final de agosto começa a sair bastante notícia boa e quente aí. Beleza, pessoal? Então fiquem com Deus, um forte abraço e cuide-se bem. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus